Música O raio de hoje está super especial. Eu venho num lugar fantástico que é o ateliê do Zé Gonçalves, essa figura criativíssima, artista plástico, reconhecido nacionalmente e internacionalmente também. Ele que desenvolveu toda a sua carreira artística em Londrina e nos recebe, né, Zé? Aqui no seu ateliê, na sua casa, nesse lugar fantástico, como eu disse. A gente está numa laje praticamente e com essa vista maravilhosa. É, nós estamos no topo do ateliê, né, e aqui a gente pode apreciar toda a Paliano, né, essa parte nova da cidade. O interessante do ateliê é que quando eu projetei, a ideia era tentar conseguir o máximo de área livre também e tentar ganhar essa laje, né? E essa luminosidade também para o teu ateliê. É, também a luminosidade. E poder aproveitar também essa parte da cobertura como sendo uma extensão do ateliê, né? Porque muitas vezes a área do terreno acaba ficando pequena e a laje é uma área que a gente sempre pode ganhar um pouco a mais, né? E eu cheguei no pôr do sol, a gente ganhou uma vista linda, né? Nós fizemos algumas tomadas. São imagens do Schmidt, o Schmidt que me acompanha há muitos anos com imagens maravilhosas. E eu agradeço muito essa recepção tão calorosa, viu, Zé? Obrigado, a gente podia descer para o ateliê e conhecer. Eu sei que a tua agenda é uma agenda, assim, bem apertada. Vamos descer sim, mas vamos conversar mais um pouco. Vamos, vamos. Então, a gente se conheceu há muitos anos, né, que a gente se conhece, você fazendo arquitetura e eu fazendo algumas disciplinas junto, né? Certo. E naquela época você era um jovenzinho, um rapaz que tinha chegado a Londrina para cursar arquitetura, nem imaginava que viria a ser um grande artista. Como que começou tudo? Você desenvolvia esse teu talento desde criança ou não? Olha, desde criança eu sempre gostei muito de desenhar e pintar também. Aí, só que essa ideia do pintor não pegava muito certo, né? Porque você como pintor nunca, a ideia que a criança tem é que nunca vai dar certo, né? E você... E dos pais principalmente, né? É, eu acabava usando a pintura mais como uma terapia ou para desenvolver o talento que eu gostava de desenhar, né? Mas eu não tinha isso como se fosse a minha profissão. E durante a arquitetura, aí acho que até durante a entrega do trabalho de TGI, eu acabei fugindo um pouco da parte do projeto, que eu acho que eu não sou um arquiteto muito completo, entendeu? Eu fui mais para a parte do desenho. E naquela época vocês desenhavam mesmo, né? Isso, é. Porque não existia computador, não existia esse negócio de CAD, né? O arquiteto da época tinha que saber desenho. Então, acho que isso me levou para ser arquiteto, mas eu acho ótimo, porque eu acho que essa base da arquitetura também acaba diferenciando o meu trabalho dos outros artistas também, né? Isso é bacana. Mas aí, eu acho que no próprio desenvolvimento do trabalho de graduação em arquitetura, eu já comecei a fugir do projeto das artes plásticas. Eu cheguei a trabalhar um tempo com arquitetura, mas aí artes plásticas acabou pegando todo o meu tempo, Paula. Então, mas a gente, quando chega aqui na tua casa e você fala que esse projeto é seu, é um projeto maravilhoso, onde a gente chega, você já vê que a casa é uma casa diferente, diferenciada, você vê que tem a mão de um arquiteto que tem uma veia artística, né? Usando todos esses espaços com muita luz, com muito vão livre. E o bacana é que a própria casa, ela foi acontecendo, né? Ela começou de um protótipo pequeno, que era o meu primeiro ateliê, era um barracão, na verdade, a ideia era de um barracão, uma construção bem simples, que aí depois, pela necessidade de ampliação, eu acabei aumentando um bom tanto e depois ele foi crescendo mais e agora está no tamanho ideal. José, aí você se formou, você trabalhou algum tempo ainda como arquiteto, mas já mexendo com um pouco das artes plásticas. Eu me formei, aí foi uma época muito diferente também, porque foi a época que começou a aparecer os prédios no centro da cidade, começou a entrar interiores também. Isso anos 80, né? 80, 90, aí eu acabei entrando mais na parte de interiores, porque a parte de projeto não tinha tanto e o projeto também não se fechava, era mais construtora. Isso. E eu acabei, eu acho que acabei sendo meio colocado, descantei, entendeu? Aí eu tinha que me virar com alguma coisa, a única coisa que eu sabia fazer e não dependia de ninguém era pintura, né? Aí eu fui para um apartamento, aí eu comecei a fazer quadros para o meu apartamento, aí os amigos começaram a gostar, queriam adquirir, entendeu? Eu comecei a ver isso também como uma fonte de renda também, porque na parte de arquitetura, como eu gostava de muito projeto, também vinha muito projeto de risco para mim. Sim. Aí eu perdia tempo fazendo e não fechava. Aí eu vi que na pintura eu estava tendo um outro caminho também, depois acabei participando do Salão Banestado nessa época. Zé, então você vai me contar essa história lá embaixo, na sua galeria, no seu ateliê, na sua ex-casa, que afinal é um lugar onde você mais passa tempo da sua vida, que é se inspirando e criando, né? Vamos lá? Vamos reservar. Tchau.